E agora vamos chamar o pessoal ali da cultura racional, vem pra cá a cultura racional Vamos lá, vamos falar um pouco da cultura racional, por favor Primeiramente, salve, quero deixar aqui meus sinceros agradecimentos ao Portal de Sucesso A Sara, por poder estar falando de cultura racional Você está pensando? Raciocine Raciocinar é um dom de Deus que todos têm E se todos podem raciocinar, por que pensar? Há milhões e milênios que todos vêm pensando e imaginando Se o pensamento fosse feito para acertar, todos viveriam certos há muito tempo O pensamento é inimigo do pensador Se você for fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem O pensamento não avisa, mas o raciocínio avisa Você sabia, Sara, que o ser humano acredita É verdade, nossa É verdade Você sabia que o ser humano acredita que o mundo está por conta de Deus? É, geralmente Mas o mundo não está por conta de Deus Não Porque se ele estivesse por conta de Deus Não tinha tantos desastres naturais acontecendo e tanta guerra acontecendo O mundo está por conta do homem Por isso que predomina o poder da bala e do canhão O mundo só vai ficar por conta de Deus Quando todos estiverem raciocinando Aí a terra se tornará um paraíso racional Já fazem oito milhões de anos que a natureza vem preparando o ser humano Morrendo e nascendo Para que chegasse a época dele raciocinar Mas, infelizmente, todos estão ainda pensando, imaginando E esquecendo da máquina do raciocínio Em 1935, a natureza mudou de fase do pensamento para o raciocínio E o pensador perdeu o direito de viver Por esse motivo, aí está Infinidade de mares liquidando com a vida do pensador Tufões, furacões, maremotos, terremotos Calor de matar, frio de matar Enchentes de ficar em casas submersas Lugares que não chovinham, que passaram a chover demais Doenças como o câncer e o AIDS Acabando com a vida do pensador E por viverem artificialmente Não prestar atenção aos alertas da natureza Como o Cruzeiro do Sul Indicando que um conhecimento de redenção universal Nasceria na América do Sul O alinhamento astrológico Mostrando todos de uma linha só A linha racional O avistamento de copos luminosos no firmamento Que muitos tratam de discos voadores O desrespeito causou a violência A violência causou o terror O terror causou as guerras E as guerras causaram a mortandade E a discórdia causou os atritos E os atritos causaram os conflitos Por isso Sara vive uns contra os outros E matando uns aos outros Você está pensando? Vem se conhecer Saber de onde veio, para onde vai E qual é o seu objetivo aqui na Terra Para maiores informações www.universoemdesencanto.com.br Um salve a todos Muito obrigado Sara Tenha entender um pouco mais da cultura racional Não é verdade? Verdade, muito obrigado Sara E você fala um pouco desse livro Falo sim Sara Quem quiser Eu só tenho a agradecer a toda a produção Toda a equipe aqui que nos acolhe Sempre que a gente vem no programa Portal do Sucesso E eu sempre agradecer o convite Da Sara E todos vocês Porque os artistas Quem olha para nós Eles são artistas também Eles cantam Eles tem alguma atividade Assim De música A cultura racional Ela tem letras de autorais Músicas também Eu vou ficar muito feliz Quem estiver assistindo Um dia que puder participar Da Sara Rodrigues Eu em nome da Sara Sara está aqui Com certeza Com certeza Essas pessoas Se solicita aqui Para passar um pouco Do conhecimento da cultura Através da música Mas nosso intuito aqui É falar um pouco do livro Que é a verdadeira gênese Da humanidade Porque fala da formação Geração e criação Do universo Antes de ser o universo O que era? Era energia Mas que energia? Energia pura Limpa E perfeita No seu estado natural Eterno E nós habitantes Em energia Abusamos Do limite Não é do livre-arbítrio É do limite Passamos do limite E chegamos na situação Que nos encontramos Nós somos limpos? Não Nós somos perfeitos? Não Então nós somos imperfeitos Não tem um perfeito No mundo Então somos seres imperfeitos Buscando a perfeição E através do desenvolvimento Do raciocínio Vocês vão ficar perfeitos? Não É um habitante Da origem Que vai se ligar Com a perfeição E com a eternidade Em vida Ter contato Com essa eternidade Além do tempo E além do espaço Então vem o estudante Moisés Falar um pouquinho Na natureza deformada E nós temos Uma natureza legítima Em energia E a energia Que está na natureza Divina A natureza perfeita Está contida Na escrituração Do livro Universo e Desencanto Então eu convido A todos a se desencantarem Porque o desencanto Está a sua mudança De um mundo filho Para um mundo pai Tem telefone? As redes sociais? A gente costuma dizer Que tem as livrarias Na internet Então cada um No seu estado No seu país Busquem as livrarias Do Universo e Desencanto Clica lá No Youtube No Google E Universo e Desencanto E vai aparecer a página E a livraria Você vai ter acesso ao livro O livro também tem Inbook Então por exemplo Alguém que tem Uma deficiência visual Ele pode ouvir o livro E também está desenvolvendo O seu raciocínio Obrigado Obrigado Vanderlei Obrigado Moisés Muito obrigado Sara Pela oportunidade Voltem mais vezes Tá? Muito obrigado Cultura Racional Aqui no programa Portal do Sucesso Vamos para os nossos intervalos Daqui a pouco Voltando Obrigado 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 Obrigado